Nós conseguimos chegar e o fogo se concentrou aqui no início, né? Graças a Deus nós conseguimos controlar de forma rápida e ele não se propagou. Já há uma suspeita sobre o que pode ter motivado o início das chamas, já que os proprietários não estavam no local quando tudo aconteceu? É, não tem como precisar, porque aí no caso só uma perícia que vai dizer a causa do incêndio. Porém, eu perguntei ao proprietário se ele tinha esquecido algum eletrodoméstico ligado. Ele disse que geralmente esquecia a máquina registradora, né? Mas aí a gente não pode afirmar nada, só uma perícia que pode afirmar a causa do incêndio. Então, já que não tinha ninguém dentro, provavelmente até algum curto circuito pode ter acontecido, porque algumas máquinas como freezers, geladeiras estavam ligadas. É, pode ter sido, pode ter sido no curto circuito, mas a gente não pode afirmar, né? Só a perícia mesmo. Ok, muito obrigada, tenente. Bom serviço para o senhor. O proprietário aqui do mercadinho segue na localidade, está fazendo esse acompanhamento aqui junto com o corpo de bombeiros, dizendo o que é que tinha lá dentro, o que é que pode ter provocado o início dessas chamas. Ele e a esposa, o Moisés e a Josefina, eles não estavam aqui quando tudo aconteceu. Eles moram próximo à localidade aqui, mas durante o incêndio não estavam no mercadinho. Realmente o local só funcionava como estabelecimento comercial. Agora, lá em cima, tem gente morando sim. E a sorte é que as chamas não alcançaram essa parte de cima dessa localidade. Agora sim, eu me aproximo do Moisés, que é o proprietário. Moisés, eu sei que é um momento difícil para você, afinal de contas é o ganha-pão da sua família. Então é por isso que eu peço para que você fale até com a nossa equipe de reportagem, para que a gente possa fazer um apelo até para que as pessoas possam ajudar vocês, né? Dois trabalhadores, você, sua esposa. E era de onde vocês tiravam o pão de cada dia. É verdade. Há quanto tempo que você mantém esse mercadinho? Há dez anos, aproximadamente. Vocês têm filhos? Tenho três. E é daqui mesmo que vocês tiram o seu tempo? O Corpo de Bombeiros conseguiu debelar as chamas, mas tem como já observar a perda, o dano para a família? É incalculável. Estava olhando agora dali. Se você quiser ir, pode dar uma olhadinha lá. Perdeu tudo? Praticamente. Praticamente. Estou precisando de ajuda agora. Fazer o quê, né? Se alguém que trabalha com material de construção, que possa colaborar com doação, né? Para vocês repararem o estabelecimento, ou até mesmo os produtos para vocês colocarem novamente para a exposição e vender as mercadorias, faz um apelo então para esse pessoal, Moisés? A construção em si está intacta ainda, né? Agora o problema é a mercadoria, que já era. Vai precisar de dinheiro e de mercadoria para reputá-lo? É verdade. Ok, Moisés. Obrigada e boa sorte. A gente pede, né, para que as pessoas que estão nos acompanhando e possam colaborar com essa família de trabalhadores, como o Moisés falou para a gente, ele e a esposa e três filhos dependem deste estabelecimento comercial que, infelizmente, tudo ficou perdido. Paulinha na Sorrentino para a TV Tambaú. Obrigado, Paulinha. É triste começar a terça-feira com a notícia dessa. que, camarada, tem três filhos, trabalha de forma digna e honrada, fecha o seu estabelecimento, na certeza que no outro dia vai recomeçar o trabalho como o dia anterior. E é pego numa surpresa como essa, ver tudo perdido, né? Tudo consumido pelo fogo. E aí se você puder ajudar o seu Moisés a recomeçar, a recomeçar. Vamos nos unir, né, para ajudar este homem do bem a recomeçar, a reconstruir o seu trabalho. O telefone está na tela aí, 98809-2471. Faltou a Paulinha perguntar se o ponto pertencia a ele ou era alugado, né? Então, o número está aí na tela, 98809-2471, é o telefone aí do seu Moisés, para quem quiser entrar nessa corrente solidária, para ajudá-lo a reconstruir, né? A recomeçar no seu estabelecimento comercial que ele tinha, funcionando há mais de 10 anos, e que dali ele tirava o sustento dele e da família. Sete e quanto agora, Guga? Sete e seis. Vamos aos destaques do programa de hoje.